Quando ela disse, meu amor axé, bato na palma no peito, não tem outro jeito, eu amo você, meu amor axé. Vou pra Bahia lhe ver. A gente vai cantar essa pra vocês. Meu axé, novinha. Obrigado, Floripa! Falei rapidinho, rapidinho, eu queria mandar um beijo pra todo mundo que não era aqui de Floripa, ela era de Curitiba, grande do sul, gente de Fortaleza, todo mundo vem pra cá, né? Pra aqui, pra Florianópolis. Não é? De Argentina, de São Paulo, de Pernambuco, sejam bem-vindos todos nessa terra maravilhosa. Floripa é uma cidade muito gostosa, muito gostosa. Eu já comi minha ostra. Vamos lá! O senhor da Bahia! Meu axé, meu carnaval, minha alegria total, meu sorriso na rua, na chuta no chão, um beijo que curou na cidade do coração. Meu axé, meu carnaval, minha alegria total, minha alegria total, meu sorriso na rua, na chuta no chão, um beijo que curou na cidade do coração. Meu amor, axé! Meu axé, meu carnaval, minha alegria total, meu amor, axé, meu amor, axé. Meu amor, axé, meu carnaval, minha alegria total, meu amor, axé. Meu carnaval, minha alegria total, meu carnaval, minha alegria total, meu carnaval, minha alegria total, meu amor, axé. A gente se aperta É... A gente se aperta É... Eu quero ver a gente se aperta É... A gente se aperta É... É... A gente se aperta É... A gente se aperta É... 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 Meu carnaval Minha alegria e tal Pessoas ensinando no meu lado de chão O beijo figurou na sensação de coração O axé, do carnaval Minha deliria total Os seus índices alguns Agora na chão, já no chão O beijo figurou na sensação de coração O axé, do barco no baile É o pé do meu templo É o chão que eu amo com você O axé, do dadaí É o amor, axé O barco noры É o pé do meu templo É o chão que eu amo com você Achei um tempo é pra ir Achei um tempo é pra balançar de novo Chamou a vida pra dançar no meio do novo A gente sente tá no som essa conexão A gente gosta de ouvir a percussão Acho que isso é Achei Acho que isso é Achei O que a gente quer, acho tudo certo é O que a gente quer, acho tudo certo é O que a gente quer, eu acho que é